Olá, pessoal! Tudo bem? Sejam bem-vindos aí a mais um vídeo, gente! E hoje o vídeo vai ser um pouquinho diferente do que a gente costuma gravar aqui no dia a dia, tá? Hoje é sábado, estamos aqui em família. E eu resolvi fazer uma série nova aqui no canal, considerando que eu moro aqui em Orlando, na Flórida, né, gente? E falando em Orlando, a primeira coisa que vem na cabeça é o que que é? Mickey, Parks, Disney, não é isso, gente? É ou não é? Tudo bem, que aqui é maravilhoso a Disney, é maravilhoso o Mickey, eu amo também, moro aqui há 6, 7 anos e gosto muito de ir lá, gosto muito de passear. Mas eu queria dizer pra vocês que Orlando não é só parque. Nós temos muitas atrações aqui que muitas vezes os turistas vêm pra cá e eles ficam tão focados em parques, em compras, em parques e compras, que acaba não conhecendo o resto da cidade que é linda, linda. Nós temos muitas atrações e muitos pontos turísticos aqui que vocês podem conhecer também. E eu resolvi gravar essa série aqui pro YouTube, mostrando pra vocês essas coisas, coisas que a gente pode fazer em Orlando, além de parques e compras. E hoje nós estamos indo para o Blue Springs, que é um parque, pra quem não sabe, aqui em Orlando nós temos cerca de 30 nascentes de água, gente. Assim, não em Orlando, mas na região. Esse que a gente tá indo agora, fica menos de uma hora de Orlando. Mas tem o Acaiva, que ele é um pouco mais perto, mas a gente quer ir no Blue Springs hoje, né? Então acompanhem comigo que vocês vão ver quão lindo é esse lugar e fica a dica pra quando vocês virem pra Orlando, principalmente quando tiver esse sol aqui, todo esse calor, pra vocês aproveitarem também. E o melhor, um passeio super baratinho. Vão acompanhando com a gente que vocês vão ver. Um detalhe muito importante, né, desse passeio que a gente vai fazer, é que nessas nascentes de água, elas não costumam ter restaurantes. Restaurantes, assim, com comida normal, né, que a gente costuma comer. A ideia deles é justamente outra, que a gente faça piquenique, que a gente faça churrasco, tem lugar pra fazer churrasco lá e tudo. Só que, como a gente decidiu de última hora ir pra lá, a gente não tá levando comida. Então a gente passa a algum lugar pra comer alguma coisa, um lanchinho e tal, antes de ir, né? E aí, durante o dia, o que a gente achar de snacks lá, essas coisas, vai ser o que a gente vai comer. Mas pode levar comida tranquilamente, aliás, é pra levar, porque é um passeio barato. Custa 6 dólares apenas por veículo pra entrar lá, tá? A gente tá sem certeza se a gente vai ainda pro Blue Springs ou se a gente vai pra uma outra nascente, que fica na mesma região, porque a minha prima, que vai encontrar com a gente lá, chegou lá no Blue Springs antes da gente e ela falou que tava lotado já. Então também tem esse detalhe, é um lugar que você tem que ir cedo, principalmente de final de semana, porque final de semana enche muito. E se encher, se atingir a capacidade máxima lá, eles não deixam mais ninguém entrar. Então de final de semana tem que ir cedo. Então se a gente não conseguir entrar no Blue Springs, a gente vai pra um parque próximo, que é o De Leon, que também é o mesmo esquema, que pra quem tem crianças, inclusive, é melhor. Então já já a gente descobre pra qual dos dois a gente vai. Acompanha a gente aí! Gente, chegamos, o destino final foi o De Leon mesmo, tá? Porque minha prima chegou aqui antes da gente, ela falou que aqui tinha espaço, que tinha vagas e tal. Então hoje a gente optou por vir no De Leon e aí um outro dia eu mostro o Blue Springs pra vocês, tá bom? Então a gente tá numa filinha aqui de carro pra entrar. Custa seis dólares pra entrar aqui no parque, tá? É seis dólares por carro, não é por pessoa. Então nós três que estamos aqui no carro, nós estamos pagando seis dólares pra entrar. Aqui na entrada já tem algumas instruções, tá dizendo que eles não têm salva-vidas aqui. É que a piscina fecha às 7h45 da noite e o parque fecha às 8h15. Então tem essas informações, a gente vai entrando aqui com o carro, né? E olha que lindo, a gente já dá de cara aqui com tudo isso verde aqui. Aí tem os lugares pra parar os carros, que a gente já vai parar aqui. E lá na frente a gente vai mostrando o resto pra vocês. Olha que coisa mais linda, gente, olha isso. Acionamos aqui o carro, gente, mas antes de irmos lá pra parte onde tem água, queria mostrar pra vocês esse desfile dessas árvores, que eu não sei o nome delas. Olha que coisa mais incrível de linda. O parque inteiro é coberto por essas árvores aqui, por isso que eu não trouxe nem chapéu. Aqui, gente, tem várias barraquinhas aqui que se você chegar cedo, você pode pegar uma delas aqui pra vocês, ó, tá vendo? Tá escrito ali que dá pra reservar, assim, acho que tem que entrar em contato direto com o parque. Aí dá pra vocês fazerem churrasco, festa de aniversário, o que quiser aqui. Agora vamos chegar na parte legal, mas antes eu preciso deixar minha prima. A parte que interessa bastante é a Belinha, ó, que é um parquinho de diversão. Tem um parquinho e lá no fundo vocês conseguem ver o azulzinho? Piscina de água natural, gente. Piscina de água natural, sim. Tudo isso aqui fica a uma hora de Orlando e tem várias dessa aqui. Então vocês podem escolher, vocês podem ir em duas ou três, viu? Chegamos aqui no lugar principal, gente. Pois bem, sim. Isso aqui é uma nascente de água, tá? Conhecida como piscina de água natural e como eu falei pra vocês, tem várias aqui em Orlando e olha só que delícia. Tem escadinha. Lá vem escrito que não tem salva-vidas, mas tem sim, ó. Eu tô vendo um salva-vidas bem ali, sentado, olhando. E a água não é funda e olha só que delícia. Olha só essa água, gente. Então dá pra trazer boia, dá pra fazer churrasco, dá pra fazer piquenique, dá pra fazer tudo aqui. A gente tá vindo de final de semana por conta da escola da Belinha, né? Durante a semana não é tão cheio assim pra quem vem de férias que não tem esse negócio de sábado e domingo. Durante a semana é bem mais vazio. Ó, aqui, gente, a gente tá do outro lado do laguinho, tá? Aqui perto dessa pontezinha é a parte mais rasa, onde as crianças podem brincar. Aí aqui é onde tá realmente a nascente. E tem um barquinho saindo lá, ó. Dá pra você fazer passeio tanto com esse barquinho, que eles fazem um tour aqui no parque, mostrando tudo pra vocês. Como eles fazem também passeio de caiaque. Tem caiaque aqui também, ó. Bem ali, ó. Dá pra você alugar pra passear também. Então, tem todas essas atrações aqui. Lembrando, gente, que apesar, ó, ali atrás de mim, onde o Ney tá ali, ele tá alugando uma boia pra Belinha, tá vendo? E tem também máquina de refrigerante. Eu não vi ainda onde é o restaurante, vou já descobrir pra mostrar pra vocês. Mas diz que a espera do restaurante tá entre duas e duas horas e meia. Mas como eu falei pra vocês, o ideal é vocês trazerem comida, ó. Tem gente fazendo festa nesse barracão aqui. Então tem vários barracões, tem lugar que é reservado. Mas tem barracões que se você chegar cedo, você pega e tem até churrasqueiro, entendeu? Tudo bem que se vocês estiverem aqui pra turismo, vocês não vão querer ter aquele trabalho de comprar carne, fazer churrasco e tal. Mas uns lanchinhos e uns piqueniques, como tem muita gente fazendo ali do outro lado, ó. É tranquilo, dá pra fazer e dá pra trazer tranquilo o seu lanchinho. Não alugam, é só pra quem vai andar de barco ou de caiaque. E o aluguel dessas boias grandes aqui são 5 dólares. Mas no caso da Belinha, que é pequenininha, a gente tem boia em casa, mas a gente acabou esquecendo de trazer. Ela é pequenininha, essa boia é muito grande pra ela. Então nós estamos comprando aqui, ó, 5 dólares essa boinha menor, que ela vai brincar. A nossa caixinha, minha filha, a caixinha da boia. Ela pegou uma boinha aí de 5 dólares e o Ney pegou também essa daqui, ó, que é de braço. Também 2,95, super baratinha ela. Então a gente está comprando aqui também pra ela poder brincar, tá? Mas tem a opção de alugar por 5 essas grandalhonas aqui. Acabei de descobrir onde fica o restaurante, gente. Essa casa aqui, que vocês estão vendo, com essa roda, é o restaurante. Eu não sei se a gente vai comer aqui, tá? Mas ali é um restaurante que, quando a gente entrou, eu estava dizendo que a fila de espera estava de 2 a 2 horas e meia. Mas como a gente lanchou antes de vir pra cá, então por hora a gente não está com fome. Se a gente tiver fome, a gente vai comer lá mais tarde. Mas mesmo que a gente não comeu, eu dou uma passada por lá pra mostrar pra vocês como é que ele é por dentro e que tipo de comida que tem, tá bom? Agora a pergunta que não quer calar, gente. Tem jacaré aqui? Ou melhor, tem alligator, né? Que é como eles chamam aqui, né? É alligator. Que é uma espécie aí de jacaré, mas o nome é alligator. Então, lá naquela nascentezinha onde estão as crianças, eu acredito que não tenha, porque tem um bloqueio aqui, ó. Atrás de mim, onde vocês estão vendo, que eu acho que ali não passa jacaré. Até porque o lago é bem mais rasa e se tivesse, daria pra ver. Mas eu acho que tem sim um bloqueio, porque é um parque fechado pras pessoas e tal. Então, é bem mais seguro. Agora, já essa área aqui atrás de mim, que é onde se passeia de barco e de caiaque, aqui eu nem preciso perguntar. Eu tenho certeza que tem jacaré. Na verdade, em qualquer lago da Flórida, que não seja monitorado assim pra nadar, igual aquele ali, qualquer deles tem jacaré. E aqui não é diferente. Certamente, certamente tem alligator aqui. Olha, gente, tanto eu estava certa que essa área aqui é uma área de jacaré, que já tem uma placa bem grande aqui, ó. Escrito, cuidado, né? Que os alligators, eles estão presentes assim durante toda a viagem, que é de onde sai o caiaque, tá? Nesse parque, tá? Que eles, usualmente, comem peixes, tartarugas e outros animais pequenos. Mas, talvez, eles atacam animais maiores. Então, assim, sabe? Não custa prevenir. Então, ó, o pessoal ali, ó, nadando. Eu esqueci o nome desse negócio aqui, o pessoal nada de pé. O outro ali, mais pra trás, andando de caiaque, que é uma área de jacaré. E ali também tem um... Ó o senhor aqui arrumando o caiaque. E ali também, um pouquinho mais pra frente, tem algumas placas, que eu vou passar por lá já já. Perto da nascente ali, de onde eu estava lá filmando pra vocês, tem umas placas dizendo que essa área aqui não pode entrar. Aqui é só pra esse tipo de esportes mesmo, tá? Então, nessa parte aqui não pode entrar. Certamente, nós temos alligators aqui. Mas a outra parte, ó, dá pra ver que é completamente fechada. Só tem mesmo a nascente, então ali não passa jacarés. É totalmente monitorado. Então, a parte onde as crianças e os adultos nadam é completamente segura. Ó, aqui tem os preços dos passeios, tá? Pra passear daquele barco lá que eu mostrei pra vocês antes, custa 14 dólares por pessoa. E eu vou tentar descobrir o preço dos outros passeios aqui pra poder mostrar pra vocês. E é um passeio de 50 minutos. Aqui as plaquinhas que eu falei pra vocês, ó, a área fechada pra não entrar, que é propriedade do parque. Então, ó, não pode entrar aqui. É só da ponte pra lá. Todos os passeios aqui, seja de caiaque, de canoa, o que vocês quiserem é 14 dólares por pessoa, tá? E aqui tem todas as regras, tem todos os equipamentos de segurança, tem tudo, tem maquininha de refrigerante. E agora eu vou lá na ponte pra mostrar pra vocês. Ali tá dizendo que não tem salva-vidas, né? Que nadar é um risco de cada um. É uma outra plaquinha, tem placas pelo parque inteiro. No entanto, gente, eles falam que não, mas eu tô vendo dos dois lados salva-vidas, ó. Acho que vocês estão vendo ali. Na verdade, tem dois. Acho que eles estão trocando turno aqui. E lá do outro lado, que é onde a gente tá, ó, tem mais um ali também, tá vendo? Então, eles falam que não tem, mas tem sim. E aqui é onde as crianças estão brincando, ó. Dá pra descer da ponte, ir direto pra cá. E aqui é onde tem a parte segura, sem jacarés. Dá pra ver que tem uma boa proteção aqui, ó. O parque inteiro é coberto por essas árvores que eu falei pra vocês. E olha o povo ali, na vida boa, até na rede. Então, tão brincando de bola no parquinho, na rede. Tá, benção? E a minha prima ali, ó, bem de boa. Gente, agora eu estou aqui, peguei a boia da minha prima emprestada. Eu não estou com coragem ainda de entrar na água. Até agora eu só molhei meu bumbum aqui. E só molhei meu bumbum, porque a água tá muito gelada. Mas, assim, se entrar de uma vez, tá de boa. Minha prima também foi de boia lá pro fundo. E a Belinha tá ali, ó, na boia já. Minha prima que eu, o meu primo já virou a boia dela lá, umas 200 vezes ela caiu, mas eu ainda não caí, não. Ai, gente, que delícia. Tá bem quente, viu? O tempo tá um pouco nublado, mas tá bem calor aqui, tipo, tá quase 30 graus. Vem, 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 tá muito aqui. Vem, 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 Gente, tá vendo essa meiainha que tá no pezinho da minha prima, ó? Então, é das minhas duas primas, na verdade. Então, é bom vocês terem essa meiainha, porque aqui, ó, é tudo pedra no fundo. Eu entrei, então eu tô sem, eu esqueci de... Na verdade, eu até tenho, a Belinha também tem, só que a gente esqueceu de trazer. Então evita de masticar o pé. Então essas meiainhas aqui são ótimas. Custa baratinho, quanto você pagou nisso aí? 10 dólares, gente. Bem baratinho, vende no Walmart. Aqui eu tô em cima daquela ponte lá, que eu falei pra você, que é bem a nascente mesmo do rio, ó, tá vendo? O rio nasce bem aqui. E deu pra perceber bem que a única passagem, por exemplo, se tivesse que passar jacaré pra lá, pra onde a gente tá, né, nadando, eu teria que passar por cima dessa cachoeira, que é meio... com gostos, não sei se é assim, bem difícil, né? Então não passa, não passa o jacaré. E aqui, essa outra parte aqui, ó, da ponte fica toda fechada. Então não tem passagem pra lá onde a gente tá. Então aqui tem jacaré e é bem a nascente do rio. Agora da ponte pra lá não tem, porque tem bloqueio pra eles não passarem, tá? Só, gente, aqui também tem um engenho antigo, ó, de fazer açúcar? É. Eles deixam aqui exposto. Era uma usina de açúcar. Aqui, esse lugar, era uma usina de açúcar? Sim. Ah, que legal. Ficava exato. Ah, é verdade, é bem à frente do restaurante, ó. Porque a frente do restaurante é uma roda, eles fizeram da usina um restaurante, que bacana. Ó, o Ney tá me ajudando aqui no vlog, gente. Muito interessante, a gente acabou de descobrir que esse restaurante aqui, antigamente era uma usina, e eles guardaram todas as peças antigas aqui, ó, de relíquia aqui, ó, Sugar Mill Machinery. É de 1.800 essas peças, gente, de quando isso aqui era uma usina de açúcar. Então isso daqui eram as máquinas, né, os maquinários, os equipamentos. A parte do fundo é aquela roda que eu mostrei, e a construção eles mantiveram, e eles fizeram um restaurante, olha que bacana. Fizeram um restaurante da mesma construção que já tinha na época da usina. Muito legal. E fica aqui, ó, no meio do parque, olha a água ali, ó, onde a gente tá. É o menu do restaurante, ó, eles têm ovo com bacon, salsas de ouro, presunto, tem torrada, tem cereal, tem bolos, panquecas, tem tudo isso. Tem salada de fruta, aparentemente não é tanto hambúrguer assim. Tem bastante coisa. Tá dizendo ali, pãos, cookies, mix de panqueca. E os preços estão aqui, ó, e vocês dão um print aí na tela, que aparece o preço de tudo. Pelo visto também não é caro. É bem em família mesmo, porque não é área turística, gente. Tudo que é turística é mais caro, entendeu? Agora, tudo que é pra pessoal assim mais local, acaba saindo mais em conta. Já estamos partindo aqui. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Estamos aqui em família, porque hoje a gente ainda vai lá na Roda Gigante, né? Jantar aqui em família. E eu espero muito que vocês tenham gostado desse tipo de vídeo, gente. Se vocês quiserem mais vídeos desse tipo, comentem aqui embaixo, porque é muito importante pra mim. Deixa bastante like, que é pra eu saber. O like de vocês é muito importante. Se inscreva no canal se vocês não forem inscritos. E me sigam lá nas redes sociais, porque lá no Instagram eu já tinha mostrado. Enquanto eu tô aqui, já tô mostrando alguma coisa lá no Instagram e tal, nos stories. Tô sempre postando fotinhos pra vocês. Então me sigam por lá também. Todos os links eu vou deixar aqui na descrição do vídeo. E me acompanhem lá que na Roda Gigante vai ser só lá nos stories, tá bom? Um beijo enorme pra vocês e... Gente, fiquem com Deus!